E eu gostaria, agora que nós já estamos caminhando para o fim do nosso concerto Ai, faz de novo, eu gostaria Você ouviu isso, Rafael? Foi com muito carinho Eu gostaria de chamar aqui a frente algumas marias Para representar a atividade feminina Existem mulheres que eu conheço E que eu gostaria que elas representassem todas as mulheres guerreiras As mulheres que empreendem As mulheres que formam As mulheres que lutam pela sua família Que lutam no seu dia a dia Uma primeira pessoa que eu gostaria de chamar aqui a frente É a dona Maria Socorro Maria Socorro, vem cá Vem aqui, a Maria Socorro Essa mulher Ela foi experimentadora por muitos anos na relação da casa Me ensinou muitas coisas E eu gostaria de, através dela, homenagear toda a classe de enfermagem Eu gostaria de chamar aqui a senhora Eu gostaria de chamar aqui a senhora Presidente do fundo social Eu gostaria de chamar aqui a senhora Para essas mulheres que estão來adas A Raquel está aí, a dentista? Tem alguma dentista aqui? A dentista foi bonita. Vem aqui, Cássia. Eu gostaria de chamar que a gente aqui é isso. Vem aqui, Cris. A Cris, ela vai parte do nosso leite, daquela que tem um grupo de poderes, de boa, que eu vou fazer com a sua família. Eu gostaria de chamar a Cris, que é a pessoa mais brava da minha tia, da minha tia, da minha tia, da minha tia. Vem aqui, tia. A minha tia, Cris, a sua família. Gente, presta atenção nesse sorriso, ó. Essa era a Raquel. Eu quero chamar a minha tia, mas é essa tia, tia, mãe. Essa que cuidou de nós, assim. Eu gostaria de chamar também a doutora Corpuxa. Vem aqui, doutora Corpuxa. Vem com a sua coisa, amiga. Vem, vem, vem. Vamos apresentar a graça, por favor. Gente, muita gente, muitas mulheres, eu gostaria de colocar aqui nesse momento. Doutora Corpuxa. Mas quando eu olho para essas, algumas diferentes, essas aqui pegavam na minha mão. E costumavam. A maquiagem. Pois dá, a maquiagem. Quantas vezes eu passou um homem que pegou na minha mão e me ensinou. Vem, Senhor. Passar na hora e me dava banana todo dia. Isso é muito gostoso A minha tia, a vigilância sanitária Cuidada da gente Com muito carinho A gente sempre tem alguém Que curta da gente com muito carinho E o que nós temos Trazer aqui pra todos vocês Primeiro eu gostaria de agradecer a todos Porque se não fosse vocês Nós não faríamos Esse espetado Com tanto carinho Eu gostaria de agradecer a sua orquestra Maravilhosa, que não mediu esforços Porque eu quero um dia Que eu saio Para o dia que eu saio O amém Que tem um velhador de Deus Que tem um amigo Eu gostaria de agradecer Esse coro Esse coro é o meu coração Tem gente de fora Que não é imprimente E está aqui O maestro Eu vou uma treta Não é uma maestro Então Eu gostaria de chamar também Todas as cantoras Que estavam aqui comigo Que dividiram esse palco comigo Sim E todos vocês Toda a imprensa A Tia Tia Zônica Vem a Tia Zônica Vem a Vivi Vem aqui Vivi Que ela trouxe esse cheiro gostoso De flores Esse cheiro de café Essa experiência Que nós tivemos aqui Nesta noite As meninas Que não é que tem um esforço Minha amiga Loura Que eu gosto de coração E todos vocês Todos vocês Doutora Assunção e Vanessa Vem aqui à frente Representar Com a cinética Vem aqui à frente também Todos os nossos patrocinadores Nossos apoiadores Eu gostaria de agradecer E falar para vocês Que vocês são muito importantes Na minha vida Vocês fizeram Total diferença hoje Isso foi um sonho realizado Um sonho de estar junto Com esse público Cantando Embora muitas aqui Tenham dificuldades Mas essas dificuldades São enfrentadas E nós possamos Poder nos tornar Elas transeiras Né Norma? A minha cunha Que veio de São Paulo Vem aqui cunha Vem sim Vem sim Busca ela lá Vem aqui cunha Que cuidou do Rafael Cuida de mim A gente precisa ter família A gente precisa ter amigos Nós precisamos ter parceiros Para que sozinho Ninguém faz nada Mas se a gente for assim Juntar uma na mãozinha Da outra Juntas nós somos mais fortes Juntas nós podemos mudar Esse país Juntas nós podemos mudar A nossa vida Juntas nós podemos mudar A vida De muitos Me trazer amor Amor Graça Carinho Algo que a gente Não precisa cobrar nada Para isso Não precisa cobrar Né? Tudo bem Vem aqui cunha Vem E a última pessoa Gente Que eu gostaria de chamar No palco Antes da gente Encerrar Volta da cor Eu mando mesmo Gente Eu mando mesmo Adoro mandar E eu também gostaria De agradecer O pessoal Da TPP Que eles estavam lá fora Montar um Estudio Depois que eu não saí Desde aqui Você vai pagar Pastel Para mim Marius Não Você vai pagar A tia Paga A tia Tem dinheiro A tia Passava Para Para A tia Ela Ela Paga Para A tia E a última pessoa Que eu gostaria de chamar Aqui nesse palco Quem que é gente? Me ajuda a chamar ele? Vem cá no seu lugar Santo Não Santo Não sou eu Porque esse homem Tem sorte De ter Eu não me esforço Como que é? Como que eles chamam gente? Santo Gente Sempre Eu sou aberto Eu não faço nada Mas agora Que ele é minha estrutura Que ele é meu show E gente Esse foi o vídeo Então A gente vai continuar Tocando em frente Muito obrigado Para todos vocês Muito obrigado Minhas queridas Eu gostaria de agradecer A todos E que a gente possa Continuar Nessa vibe Que a gente possa Ter mais momentos bons Que a gente possa Ter profissionais bons E que nós possamos Ter sempre Essas estratégias E esses amigos Junto conosco Torcendo com tudo Tá? Muito Muito Obrigado Muito obrigado Obrigada 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 Obrigada